E aí gente, aqui é o herói do canal Megalomanil Hoje eu vou estar começando um novo quadro aqui no canal Que vai se chamar Conversando com o Gamer Que vai falar sobre coisas cotidianas E algumas coisas que eu ainda não pensei direito Mas vamos ver no futuro E com essa ideia, hoje eu vou estar trazendo sobre dois animes muito show de bola Que é Tokyo Ghoul e Boku no Hiro Então fica aí no vídeo Esse vídeo vai conter spoilers, já vou avisando Então se você não assistiu os animes ainda Vá lá e assista Ou se você for fã de spoilers, assim como eu Assista esse vídeo até o final Porque vai ser spoiler em cima de spoiler Sobre os animes Não vai ter focando sobre mangá nem nada Vai estar totalmente focado aos animes Principalmente ao episódio de 11 a 12 desses dois animes Os aplicativos que estou usando aqui para fazer a gravação É o Dual Record E o da edição, o King Master São dois excelentes aplicativos E o jogo que estou usando agora para jogar É o Avakin Life E aqui com o meu personagem, herói Vou começar falando pelo anime Tokyo Ghoul Tokyo Ghoul inicialmente foi muito criticada pelos fãs Principalmente nos três primeiros episódios Vimos alguns memes Comparando Kanenki raiz com Kanenki Nutella E porrada, porrada, porrada Porém, se a gente fazer uma comparação aí Com a primeira temporada de Tokyo Ghoul Vamos lembrar que o Kanenki era um Zé Ruela Era um Zé Ninguém no início Ele apanhava Ele era muito frouxo Vamos dizer assim, muito molenga E no último episódio do anime Foi na hora que ele ficou muito top Que foi o Kanenki que conhecemos aí na segunda temporada Que fazia você sentir gosto de assistir o anime Já na terceira temporada Acontece algo muito semelhante Que é com o Kanenki aí que perdeu a memória Que agora é esse tal de Heisen Que é um investigador O legal dessa pegada Que coloca a gente na pele dos investigadores Que era isso que o autor queria fazer Na primeira e na segunda temporada Mostrando que não existia Não havia um lado certo Nem um lado errado Assim como canta o rap do Taos Do Player Taos Embora ele queira demonstrar isso na primeira e na segunda temporada Por não vivemos como um investigador Na pele do investigador Nós criamos meio que uma raiva Um rancor contra os investigadores Porque a gente entendemos Que os Ghouls faziam aquilo Como animais que caçam na selva E se alimentam Já na terceira temporada Vemos que também os investigadores Fazem o seu papel Como assim na selva Tem os predadores E tem os predadores dos predadores Os investigadores Protegem as pessoas Assim como os policiais hoje Protegem as pessoas E da mesma forma que existem Investigadores ruins Existem investigadores bons Assim como existem Ghouls ruins Existem Ghouls bons E vivendo esse pedaço Vivendo como um investigador Nós conseguimos penetrar mais Nesse mundo de Tokyo Ghoul Enxergar realmente como ele é Como que existe Como que funcionam as coisas dentro dele Voltando para o nosso protagonista Que é o Kanenki Que perdeu a memória Vemos aí no último episódio O episódio número 12 Ele tendo a transformação dele No Ghoul de um olho Do Tampa Olho no caso né Cara foi muito show Ver o Kanenki voltando Como tudo Descer na porrada Todos os gols ali Agindo da forma grossa Que ele age Demonstrando o rancor E o que ele sentia O sentimento pesado Que ele carrega ainda Lembra a gente exatamente De quem é o Kanenki A temporada também Mostra um novo grupo Um novo Novos colegas Que o Kanenki fez né Que é o esquadrão Que ele comanda Vemos também Que essas pessoas Têm uma história Têm motivos Por estarem ali Vemos um possível rival dele Que quer ser melhor Que o Kanenki né Porque ele quer Ser alguém Como o pai dele né Superar o pai dele E superar o próprio Kanenki Como investigador Vemos também uma cena Que eu acho Até um pouco pesado Que foi na hora Que ele falou assim Que o amigo dele Morreu por culpa dele Porque ele teve fraqueza E ainda fala assim Se você quiser culpar alguém Culpe a sua fraqueza Cara Imagina Se alguém que você gostasse Morresse E Te culparem Pela morte dele Você ficaria arrebentado Com certeza Tem muito material Pra trabalhar aí O Kanenki Voltou com tudo Cara Com um investigador Muito top Top de linha Voltou o Kanenki Que nós conhecemos Vê ali o Heisen Falando assim Não Agora eu vou descansar Agora eu vou dormir Foi a melhor coisa Cara Você tipo Pensa Cara Por que você não foi dormir antes Seu louco Por que você tava aí Se você tivesse dormido antes Não teria você Tanta merda Então É um anime muito show de bola Se você não assistiu Tokyo Ghoul ainda Assiste Da primeira A terceira temporada Porque você não vai perder seu tempo Agora Vamos falar sobre Boku no Hiro O nosso Protagonista Izuki Midoriya E o All Might Ou Auro Might O All Might Vamos Pegar aí Do episódio 11 já Quando ele tá lutando Contra O grande vilão Da associação Dos vilões Vemos ali Uma luta muito épica Onde o All Might Já está quase zerado Do seu poder E dá um soco tão forte Com toda sua força Que acaba derrotando Esse vilão E perdendo Ou até Como ele mesmo fala As faíscas Ali do One Force A tocha se apaga Quer dizer Que ele zerou O poder dele Ele não tem mais One Force Com isso Ele aponta Para As câmeras De televisões E fala Que o próximo Seria você Muitos entendem Ali Que ele tava Se referindo Aos vilões Mas no caso Ele tava Se referindo Ao próprio Midoriya Que ele sim Seria O próximo Salvador Que o poder Dele tinha acabado Que ele não Podia fazer mais nada E se algo Acontecesse no futuro O único que poderia Mandar as coisas Seria O Midoriya E o episódio Continua ali No episódio 12 No caso A história Continua ali No episódio 12 Depois que Todas Ao E Acaba Os vilões São derrotados E o Grande Violão Vai para a Cadeia Aí Os professores Vão se despedir Pedir desculpa Perdão Pedir desculpa Para cada um Dos pais Dos alunos Indo na casa Em casa De cada um Cara Que tipo de escola É essa Que tipo de escola É o A Melhor escola Do mundo Imagina Super heróis Que todo mundo Admira Indo na sua casa Aquele ídolo Loucão Pedir desculpa Para os seus pais Show de bola Isso acontece Aí vemos um pouco Da família De cada um Dos personagens Até que chega Em Midori Na casa De Midori Lá Ele conversa Com a mãe O All Might Conversa com a mãe De Midori Que acaba Desaprovando O retorno De Midori Para a escola Falando que Daí entra Aquela cena dramática Uma cena Muito show Também Pois A gente vê O tipo de mãe Que a mãe Do Midori É Que ela quer Apoiar muito O filho dela Mas ela não Deixa isso Porque ela ama Ele E sabe Que ele pode Se machucar Mais ainda Vemos também Que ela lembra Do fato Do braço dele Que se ele Continuar se machucando Assim Ele vai perder A mobilidade Nos braços E a enorme Preocupação Como uma grande Mãe teria Com isso Ela proíbe A entrada Do filho dela Na Uá Uá É isso mesmo É Eu acho que é Uá É Uá É Uá Voltando É Com isso Midori Sai meio Chateado E pega A carta Daquele menino Que socou As bolas dele E volta E fala assim Eu não preciso Enfernar É Uá Para ser um herói Não importa Onde eu estude Eu vou ser Um grande herói Nessa cena O All Might O símbolo da paz O maior herói Dos heróis É uma cena Muito show Música de fundo Uma cena Muito épica Imagine seu ídolo Seu herói Se ajoelhando Na sua frente Usando O pingo de poder Que resta Para ele Para dizer Que resta nele Para te dizer Que você é um grande herói E será um próximo Símbolo da paz Pois não está Somente seguindo Os passos dele Mas está Melhorando Está fazendo Da forma correta Ele admira Tanto o All Might Que ele sim Vai se tornar Um grande herói Até maior Que o próprio All Might E o All Might Confirma isso Com isso A cena do episódio Acaba por aí A cena do episódio Acaba por aí E vemos Uma próxima cena Depois dos créditos Finais ali Do prelúdio musical Vemos O vilãozão Que o All Might Derrotou Meio que pensativo Conversando sozinho Falando Sobre O vilãozão Da associação De vilões Aquele lá Que tem um poder Simples De só Pulverizar O que ele toca E lá Ele deixa específico Que o próximo Grande vilão Seria ele Cara Embora ele não tenha Um poder tão louco Como outros vilões Você vê que ele é Um grande vilão Em outras cenas Ali do anime Você vê que Ele ainda está Aprendendo a ser um vilão Ele não é um vilão Completamente E esse empurrão Era o que faltava Para ele Para ele ser o Hyper vilão Dos vilões Além do All Might De ter uma ligação De ter uma ligação Com ele Por ser discípulo Discípulo Da Da Mestra E com isso Eu acredito Que seria mais difícil Para ele derrotar Para derrotar ele Ele fraquejaria Por isso Por ter uma ligação Meio que familiar Com esse garoto E no final Você vê ele Completamente perturbado O próprio vilão Afirma Que ele agora Vai ter mais força Para construir A associação de heróis De vilões Perdão E vai saber Como conseguir Mais vilões Para a história Para tudo E eu tenho certeza Que assim como Midori Vai virar um grande herói Ele vai virar Um grande vilão E vai ser Algo muito Show de bola Eu falo mais uma vez Então Vou ficando por aqui Espero que tenha gostado Do vídeo Se inscreva no canal Deixe o like E compartilha Ideias para o canal Escreva nos comentários Deixe aí embaixo Eu sempre vou estar Olhando os comentários Como eu puder É porque é um pouco difícil Mas eu vou sempre Dar uma olhada Vou dar uma olhada assim O joguinho aqui Que eu estou jogando É o Avaquim Se quiser me seguir Aqui na Avaquim Pedir minha amizade Eu aceito Não tenho problema Com isso daí Nem sofro Com essas coisas Eu não sei Se tem um limite máximo Aqui de amigos Na Avaquim Mas o quanto eu puder Adicionar Eu vou adicionar E se você quiser também Abrir uma rede social Para divulgar Uma página no Facebook Ou um Twitter Ou um Instagram Ou um grupo no WhatsApp Abre aí Que os melhores grupos Eu vou entrar E vou passar a divulgar Aqui no canal Para fazer parte Da família Da megalomania Ué Então foi isso O herói ficando por aqui Como eu sempre falo Falora E eu acho que Eu queria Que é isso